Quero começar a felicitar a companhia e o trabalhador, o contratista e o trabalhador com a Raya Nambet de Sigo. Estou procurando por uma mencioneatura, espero que não tenha falta nenhum. Quero começar a felicitar o PIMEC e o trabalhador do quadrinho via PIMEC. Quero felicitar o Odeber Contractors e o trabalhador com a oportunidade via Odeber Contractors para a Drenta Sitgo. Quero felicitar o Duchar e o trabalhador com a Drenta para a via Duchar da refineria. Quero felicitar o Mourik e o trabalhador, o Kodeki e o trabalhador, o Arans Inspection e o trabalhador. E de Cuba, os contratistas e o trabalhador. O nosso trabalho é importante, o que é feito, o que é feito, o que é feito, o que é feito com uma pressão positiva. O governo de Aruba, no primeiro lugar, o gabinete Mike Imandoz, no primeiro lugar. O pressão é para nós, para nós segurar o que é um trabalhador local. O que é feito com um trabalhador local, que é um trabalhador que nasce na Aruba, mas é um trabalhador que vive na Aruba também. Todos os trabalhadores que estão ativos no mercado laboral vivem na Aruba. Agora, nós vamos trazer para o trabalhador local. Há uma oportunidade para o trabalho. Há uma oportunidade para nós, nós não estamos contra. Para nenhum trabalhador já foi bem trabalhado na Aruba, mas obviamente, nós também compreendemos que é política com nós, como o partido MAPTA, e de um futuro governo de MAPTA também está com a preferência, mas é uma oportunidade para nós, e depois, com muito gosto, poderá-se, que nós temos que nos ajudar a se fazer com a Aruba. Por isso, nós também queremos reafirmar e confirmar, por se acaso, se o governo não está assim, que nós temos que entender que na Aruba não tem o suficiente trabalhador local calificado para trabalhar no momento aqui da refineria, para que nós temos que fazer com a Aruba, que nós temos que fazer com a Aruba, que nós temos quase 2 mil trabalhadores locais, trabalhando diretamente e indiretamente com a refineria, com a Aruba, com a Aruba, com a Aruba, com o Valero. Também, o que é importante para ressaltar aqui, o ministro presidente Mike Eymann, o ministro presidente do país da Aruba, o ministro Mike de Mesa, o ministro Paul Cruz, nós temos um database de um trabalho de trabalhadores locais que no momento aqui está disponível e capaz para trabalhar na refineria, não há uma lista de 340 trabalhadores, um database de 340 trabalhadores agora que já acaba para trabalhar na refineria, mas tem o trabalhador no exterior com o Lobin, que também nos quer urgir o governo, nós não quer todos os dias levantar como se fosse uma crítica negativa, arriba o tema de refineria e o trabalhador, nem para o governo, nem para o sigo, mas nos quer urgir, sim, com uma insistencia máxima, na gabinete Mike Eymann e sigo, para dar uma preferência na toda a trabalhador local capaz, qualificar para trabalhar na refineria. Obrigado.